Esse aqui tá limpinho. Vai nesse aí, por exemplo, ele acabou de limpar. Tá bom. Não, eu acabei de limpar esse aí, agora eu vou limpar esse outro aqui. Pode entrar. Pode ver que o outro tá sujo, ó, meu pai. Porque a gente tá desconfionado, pode ficar à vontade aí. O dono daqui, o dono daqui. Isso aí. Compou o terreno do lado. O terrenão. Isso, o terrenãozão do lado. Os caboclos nossos lá começaram a limpar tudo. Ah, pegou tudo a tudo? É, mas diz que já pegava três covas lá. E é verdade que já entrou uma ali no restaurante? Hã? No restaurante. Entrou no restaurante. Não? Entendeu? Entrou no restaurante. E daí? Ah, entrou no restaurante, chegou lá no restaurante, tinha um caboclo. Ai, cara, cara, cara. Ai, cara, cara. Ai, cara, cara. Ai, cara, cara. Você tá lá onde cuida de cobra? Que foi? Que foi, apa? Não, vai ver o maluco. Que foi? Que cobra? Não, apa, que eu tava louco. Não, apa, que eu tava louco. Acorda ali, você não fica. Você tem um medo lascado. Não, apa! Ah, tá bem, anda. Ah, vai. Ah, vai. Ah, é, que foi? Que foda? É, porra, é, isso, rapaz. Eu também não. 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 Mggi, copa. Aqui, caramba! O que, escreve essa p*** aí, cara? Olha, tem só placeio cora! Porra, poder. O que, boba, não? Que mais é isso? O que será? FALA ME DECIMINDO!! Onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? Foi? Miguel! Foi! Ô rapaz! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Onde que é isso? Vai tomar um banhinho? É! Onde que eu posso pôr isso aqui? Toma aqui, tem um negocinho pra tu colocar à vontade? Acabei de limpar. Você limpei isso aqui? Limpei agora! Agora mesmo! Isso! Vou dizer o que é você. Três? Três? Tem uma daquelas piruletonas grandes, aquelas cobretonas mesmo, aquelas que o bicho... Sabe aquelas que tu tá desolando com esse filme? Que eu sei que esse filme que acaba a venta, engole o boi. Eu não sei, eu sempre vejo na televisão. Oi! Oi! Que foda? Que foda? Tô falando pra você, rapaz. Você tem medo também ou não? Eu tô chegando no escravo. É! 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 É!